Há um certo consenso de que Berserk decaiu de qualidade depois do arco da Era Dourada ou no arco recente da fantasia, e foi algo que eu nunca consegui concordar. Eu não sei exatamente o que culpar, a Era Dourada ser o único arco de Berserk a ser adaptado fielmente, o ápice da popularidade do mangá ser com eclipse, os hiatos constantes, ou o mangá só ir numa direção mais otimista quando havia grande parte dos leitores lendo só pra ver sangue, peito e desgraça sem se importar com as nuances e mensagens otimistas que a série tem pra oferecer. Eu não acho que o arco da Era Dourada de Berserk seja ruim, mas acho ele um tanto superestimado. Sim, ele estabelece vários conceitos importantes na obra, assim como as peças principais do tabuleiro e suas motivações, Guts, Griffey e Casca, e os elementos da causalidade. Mas eu vejo essa saga mais como um prólogo, uma contextualização para algo maior que ainda estava pra acontecer. Por isso que Entaro Miura se encontrava com uma certa limitação na hora de escrever um elenco de apoio. Já que o mangá começa com o Guts sozinho, você imagina que a maioria deles ou está morto ou foi abandonado quando o Guts saiu do bando do Falcão de alguma forma. Então a função dos personagens como corpos, pipinho ou judô servem mais como uma forma de fazer o leitor se guiar a um falso senso de segurança, e se apegar aos personagens pelo seu carisma até o inevitável desespero acontecer durante o eclipse. Aumentando o peso das condenáveis ações de Griffey agora que você tinha se apegado ao elenco. Algo que funciona no contexto da história, mas por serem personagens descartáveis, seus arcos eram relativamente rasos por natureza. Porém com a vinda do novo grupo de viagem do Guts, os personagens introduzidos tiveram o tempo e os fatores certos para se destacarem uns dos outros, tanto em termos de progressão de caráter, como suas devidas funções na história e habilidades que possuem. E é nessa parte improvisada de Dungeons & Dragons que encontramos um dos personagens mais bem construídos da série. Um que talvez se iguale com outros personagens favoritos dos fãs, como Guts ou Casca, em termos de desenvolvimento e escrita. Essa personagem sendo a filha da família Van Dimmel e aprendiz de magia da Shirke, Farnese. Farnese de Van Dimmel foi a comandante dos cavaleiros das Sagradas Correntes de Ferro, a elite militar da Santa Sé. E eles são introduzidos logo depois do eclipse, ao descobrirem o bando do Falcão morto nos arredores. Ao associarem o acontecido à profecia do Falcão das Trevas previsto no manuscrito da Santa Sé, partem em sua cruzada para impedir a nova era da escuridão de tomar posse do planeta. O problema dos cavaleiros sagrados é que apesar de terem poder e reconhecimento graças a sua filiação ideológica, a vasta maioria do grupo principal consiste em burgueses nobres e filhos de nobres com mínima experiência de combate. E dado que muitos deles vão para prostíbulos, é justo dizer que a maioria não segue a religião por serem todos filhinhos de papai usando dos retiros para dizer quem tem um trabalho para fazer. A própria Farnese, em teoria, a mais fiel aos ideais da Santa Sé, que será líder da milícia, acaba sendo a mais hipócrita do grupo. Sendo da família Van Dimmel, desde cedo ela foi criada com uma casa que tinha mais bens e patrimônio do que diversas nações. Ela foi uma pessoa que tinha o caminho da vida dela traçado desde sua concepção. Uma vida de luxo na qual muitos mercenários matariam para ter. Porém as pessoas têm essa ideia erronea de que uma vida farta de dinheiro significa uma vida sem problemas. Mas de nada toda a grana no mundo serve nas mãos de alguém sem liberdade própria ou boa criação. Com a falta de uma figura paterna e sendo dita assim para tudo desde que ela obedecesse seu pai na raridade que precisasse seguir a ordem deles, Farnese cresceu sendo completamente mimada na realidade, suas morais e convicções sendo impostas apenas pelo limite da imaginação. E o seu castelo era sua caixinha de areia, e nela Farnese podia fazer o que quisesse. Ela maltratava seus serviçais, matava e torturava seus animais quando a rejeitavam e ativamente participava das queimas de hereges na cruz durante a inquisição dos pecadores pelo mundo. Ela era uma tirana em formação. Com sua mãe em festas e seu pai em missões, o único afeto que ela tinha deles era ser presenteada em massa, mas nada disso tirava o vazio miserável de sua existência. O único apego real que ela conseguiu nesse tempo com outra pessoa foi com seu meio irmão Cérpico, e apenas porque aquela vida ainda era melhor do que a miséria absoluta na qual morava antes para cuidar de sua mãe doente. Sua riqueza era sua prisão, e a única forma de chamar a atenção para si era alimentando sua sociopatia e pirofilia. Com a falta de liberdade de Cérpico vindo por sua falta de status, e de Farnese por falta de liberdade e um pilar para se apoiar, eles eram espíritos afins em sua própria impotência. O estopim de seus xiliques veio aos seus 16 anos, quando sua mão foi oferecida em casamento por ordem de seu pai ao nobre que beneficiaria procedimentos políticos. Farnese reagiu tentando incendiar a mansão em que morava, fazendo com que seus pais jogassem um convênio onde tentariam reformar a cabeça dela para que se voltasse a uma causa mais nova. Na verdade, só funcionou como uma válvula de escape para sua psicopatia. Agora ela tem uma forma de sentir prazer, torturando e queimando pessoas que ela considera herege, algo que ela tem grande tesão e paz. Ela se iludiu em pensar que está no time certo, apenas por ter a liberdade de fazer as coisas moralmente repreensíveis que desejo sem ser julgada. Ela não mudou sua visão de mundo egocêntrica e continua a mesma criança brincando de casinha, como sempre. E quanto mais alto seu ego, maior será sua queda quando a realidade lhe cobrar. Sua queda vindo justamente quando o grupo miliciano encontra Guts, o espadachim negro. Em menos de um dia, toda a noção de mundo que Farnese cultivou possui a vida inteira e a derrubada. Ela encontra esse homem que é supostamente o mensageiro das trevas, responsável por matar crianças e trazer desgraça para todos os locais que visita, uma figura de consolo, um ícone indomável de força que não precisa se apegar a deus nenhum para se erguer ou lutar. E ao ser possuída por um espírito da noite, ela indiretamente rende-se a sua luxúria interna. O arco da convicção, como o nome já implica, explora como diferentes pessoas se aterram em crenças e o limite da fé das pessoas quando testada ao extremo. Mosgus, por ser o vilão principal, engloba tudo o que se tem de errado no fundamentalismo religioso. Ele executa e tortura os pobres e necessitados por motivos arbitrários, convencendo as massas de que ele está fazendo o bem e limpando o mundo usando a palavra de Deus, quando ele só está alterando a narrativa para que nunca precise pensar em suas ações. E as pessoas acreditam nele até o fim, mesmo vendo ele se transformar em um demônio na frente deles, porque o pensamento de manada é algo muito forte. As pessoas preferem acreditar em uma mentira socialmente aceita do que descobrirem a verdade e serem julgados por isso. A princípio se é passada uma mensagem muito ateísta, se não um antiteísta no arco da convicção. Mas o desenvolvimento de Farnese nos mostra uma perspectiva diferente. Lentamente ela vai acordando que suas ações eram erradas, e com o processo reverso dos apóstolos de sacrificar seus ideais por poder, Farnese sacrifica o poder que ela tinha como uma militar para ir atrás de um ideal que ela se identifica. Ela não vê mais o propósito de se ajoelhar e rezar, quando pode usar suas mãos para mudar seu próprio destino, ao invés de esperar o sinal do céu que não virá. Eu me descobri como ateu no começo da adolescência numa família católica dentro de uma escola religiosa. Então eu sei muito bem como é esse sentimento. Muitas pessoas acreditam que a descrença em Deus implica uma falta de guia moral. Mas independente de Deus existir ou não, nós ainda podemos nos apoiar em pessoas, conceitos como amigos, famílias ou fatos sociais que sempre estiveram ali. A fé não é inerente de religião, mas sim conceitos, e toda fé absoluta deve ser questionada. Mas é inegável que não acreditar em céu, inferno e castigo divino nos faz mais cientes de outros conceitos como a morte, a injustiça presente em nosso mundo, ou no caso de Farnese, o quão sua autoridade religiosa não significa nada em um mundo repleto de demônios. Por ter sido mimada sua vida toda, ela não tem experiência nenhuma de combate, ainda mais contra os apóstolos que Guds enfrenta. Ela inicialmente é a mais fraca em defesa do grupo da casca, e não presta nem para fazer serviços básicos de cuidado como lavar roupas ou fazer comida para o grupo. Mas mesmo se envergonhando de sua inexperiência de vida e tendo consciência de que é um zero à esquerda no grupo, ela recusa a voltar a Santa Sé ou a sua vida na mansão Van Dimmel, pois agora que seus olhos estão abertos para quem ela é, ela não pode mais voltar a ser quem ela era, quem ela nunca escolheu ser. É importante mencionar que Farnese foi a primeira pessoa que Guds aceitou como companheira em sua jornada. Ao contrário de Seedro ou Punky que só se juntaram à força, ou à casca que o Guds adotou por obrigação, isso mostra o crescimento que Guds teve desde a época que ele abandonou Gil no arco das crianças perdidas por não confiar em si mesmo para proteger uma criança dos perigos do mundo. Ou quando mandou Therese a se matar quando ela perdeu tudo só para que ela tivesse ódio dele e se motivasse com alguma emoção para viver como ele fazia. Porém Guds informa que ele não é bom nesse negócio de modelo exemplar, então ele só irá se proteger e cuidar dos problemas que aparecer na frente. E os dois estão ali de companhia para interpretar os fatos como eles são. É impressionante como toda amizade nova que o Guds faz rebate na mensagem de que não importa o quão inútil e insignificante você pensa que seja, na hora mais inesperada você pode fazer a diferença desde que você aproveite a oportunidade. No caso o papel que Farnese tem no grupo é de cuidar de casca e de servir como seu apoio emocional, algo que Guds admite que é incapaz de fazer sozinho. Não importa o quanto ele quisesse. E apesar de falhar em alguns casos, o arco do Falcão Milenar é um exemplo incrível de o quanto as pessoas podem crescer quando removidas de um ambiente disruptivo. Na primeira vez que casca se perde do grupo com Farnese, ela simplesmente desaba com medo e se esconde, não dando a mínima para o que pode acontecer com a casca, provando que ela realmente não aprendeu nada segundo ela. Mas depois de interagir mais com a casca e notar que mesmo ela sendo um alvo fácil que não é responsável por suas próprias ações, ela é querida pelo Guds e tratada como uma igual no grupo. Farnese perdeu qualquer desculpa que ela tinha para não dar seu melhor ao notar isso. Essa é uma diferença crucial entre como Guds lidera seu grupo de acompanhantes versus como Griffith liderava o antigo Bando dos Falcões. Enquanto Griffith via seus soldados como marionetes, homens vazios e sem sonhos que ele não podia considerar amigos, Guds não lidera seu grupo tão como se deixa ser liderado. Todos ali são amigos juntos por ideais similares e vontade própria. Então a opinião de cada um é levada com extrema consideração, dando um nível de proximidade e afeição pessoal pelo seu grupo que Griffith nunca teve com seus soldados. É por isso que em Clipop, quando casca e Farnese se perdem no grupo na boca do lar dos monstros, ao invés de Farnese apenas fugir, se esconder ou deixar casca para trás, ela bravamente puxa sua adaga de prata e começa a espantar os monstros. Claro que não ajuda muito, afinal não é porque ela sabe usar uma arma que ela tem maestria não. Mas ela não sente a mesma sensação de medo ou vontade de desmaiar, pois agora que ela entende o valor de uma vida, ela não tem mais tempo para pensar em fraquejar quando ela pode defender os fracos e os inocentes. E são esses curtos segundos de resistência que ganham tempo suficiente para que Guds salvasse as dúvidas. Ela mudou sua cabeça, agora ela só precisa que seu poder acompanhe seu amadurecimento emocional. Ao pedir para que Shirky a trinasse na arte da magia, a uma vez inútil Farnese começou a tomar cada vez mais posse de seu destino e como prova, contribuiu mais ainda para o grupo. Foi graças a ela que Roderick se juntou ao grupo do Guds, podendo levá-los a Elfhelm para curar casca graças a seu navio. Farnese se dedicou aos seus estudos a ponto de ser considerado um prodígio, aprendendo projeção astral mágica de cura e invocando o poder dos quatro reis do mundo sem precisar de um círculo de invocação, efetivamente a colocando no potencial mágico de Shirky com muito menos tempo de prática. O arco dos sonhos da casca é um momento crucial tanto para a história quanto para Farnese. Finalmente, depois de anos dentro e fora da história, finalmente a luz do fim do túnel que nos foi prometida há anos está prestes a acontecer. Casca finalmente poderá ser curada e os anos de trauma que a separaram de suas memórias e de Guds seriam extinguidos. E é de suma importância que Farnese tome seu espaço nesse palco. A pessoa que estava lá com Casca desde que entrou no grupo. A que foi mudada por sua atitude sem nem que Casca precisasse dizer uma palavra. Aquela que devido a tudo isso é capaz de compreender as memórias de Casca com mais clareza. E na qual Casca se sente confiante de ser protegida e convencida a voltar a ser quem ela era. Farnese é de longe a personagem que mais mudou em Berserk em termos de afiliação, personalidade e utilidade. A ponto das duas serem praticamente personagens diferentes desde a introdução até o fim do mangá. É estranho pensar que ela foi desse ícone católico religioso famoso e conhecido por matar hereges e odiar todos. E agora na verdade pratica a tal mágica herege para salvar almas de pessoas que ela condenaria para a morte antigamente. Seria ela forte o suficiente para usar sua magia no combate final contra Griffith e seu exército de apóstolos? Difícil dizer. Talvez se o estúdio Gaga realmente considerar fazer uma parte 2 para Berserk teremos mais do que especulação para dizer. Mas a mensagem ainda foi entregue por onde seu arco acabou. Nunca é tarde demais para se reinventar, para refletir em suas crenças erradas e mudá-las ou substituir seus valores mesmo com medo de admitir que o investimento de tempo que você teve em algo foi superficial ou à toa. O amadurecimento tardio pode ser motivo de muita vergonha para jovens adultos. Mas nós só paramos de aprender quando morremos, ou quando desistimos de aprender. É sempre bom lembrar que quando pensamos que temos tudo em nossas mãos, ainda pode faltar alguma coisa. Essa coisa pode ser difícil de achar, já que há uma ausência no mar de riquezas. Mas se você não consegue enxergar nada de errado no horizonte, talvez fique mais fácil de lidar com o problema quando você o enxerga no espelho. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou não se esqueça de dar o like e se inscrever para dar aquela força e ficar de olho em futuras análises como essa. Obrigado pelo seu tempo e até mais. Obrigado por assistir.